Explicação do livro É um erro trazer novos seres humanos ao mundo Escrito por Edijard Dias de Vasconcelos Teoria proposta pelo filósofo David Benatar É um erro trazer novos seres humanos ao mundo Ou melhor mesmo nunca ter existido Um privilégio não ter existência A vida é uma repetição interminável da dor O fundamento da vida é o sofrimento Portanto, existir não tem fundamento Existimos por mero acaso Estamos aqui, sem propósito A procriação não tem finalidade Existimos interminavelmente Sem uma razão objetiva para a vida A origem da vida é o nada Não existe uma razão para ser Estar no mundo é perder o tempo A vida e o próprio mundo Com efeito A teoria proposta A suspensão da procriação De forma inteligente e prolongada Até a extensão da humanidade Não tem sentido a existência Sapiens Desse modo A extensão da vida É perfeitamente racional Normal Platão certa vez refletiu A morte é a grande libertação do espírito Como o espírito é uma ideologia Morrer é a libertação do próprio corpo Qual a razão da vida? Não existe um único objetivo Para viver Isso significa Que não devemos nos matar Entretanto Racionalmente Optar Pela não procriação Na mais absoluta racionalidade Até A extensão da espécie Desse modo Acabamos com a dor Eliminamos Os sofrimentos Também deixamos de ser Escravos De ideologias De dominação Até mesmo Repúdio A burguesia parasitária Na prática Quando morremos É como se nunca Tivéssemos Existidos A morte É a negação da realidade Então Existir Existir Porque Se a finalidade Da existência É o sofrimento Isso Até Ao desaparecimento A vida A vida Apenas Um instante De uma Realidade Interminável Replicamos A dor A existência É cruel Buscar a Deus Como fundamento Da existência É uma atitude Covarde Até mesmo De má fé Melhor Mesmo É deixar A natureza Cuidar Dela Mesma Repetindo Sua existência Eternamente Sem Racionalidade Como se tudo Fosse Apenas O momento Da existência Em um tempo Interminável Escrito por Edi Jardias De Vasconcelos Eternamente De Vasconcelos Obrigado.